Novos integrantes fazem parte do serviço secreto do basquete de São José dos Campos e já tem missões definidas para os próximos meses. Se depender das informações secretas dos times adversários, a equipe vai se dar bem. Depois de perder cinco vezes para o Franca na temporada passada, São José trouxe uma arma secreta. Dedé, com 1,98m, promete contar todos os segredos dos francanos. Qualquer tipo de informação é preciosa, porque o jogo de basquete é feito de detalhes. E qualquer informação da outra equipe que proceda, que seja verdadeira, acho que é preciosa para poder ajudar o time a sair com a vitória. Murilo segue fora de combate e só deve voltar para a quadra em agosto. No jogo de estratégia, qualquer detalhe pode fazer a diferença. Com a palavra, o espião Chico, ex-araraquara. O basquete é um jogo muito complexo, né? Então, acho que qualquer coisa que a gente puder passar de informação da equipe anterior que a gente jogou, vai ser de grande valia para o time que a gente está jogando. Então, o que a gente puder passar aí, que o Regis perguntar para a gente, a gente vai responder. Todo esse trabalho já será colocado em prática no próximo dia 12 nos Jogos Regionais, mas a parte dos espiões começa mesmo em agosto, no Campeonato Paulista. Primeiro eles ajudam a deixar a outra equipe mais fraca e a nossa mais forte, né? Então, a primeira ajuda deles, sem dúvida, é essa de estar vindo para cá. É lógico que sempre tem uma informaçãozinha ou outra, que geralmente no vestiário, antes do jogo, o jogador acaba passando, né? Mas apesar que a gente já se conhece bem as características dos técnicos, mas sempre tem uma coisinha ou outra, mas aí eu sempre falo que é dentro do vestiário, é um segredinho aí que acaba sendo passado antes do jogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho